Oi Alex, tá vendo? Esse daqui é um reverso. Eu tenho essa fêmea aqui, não é da mutação dele. O pai dessa calopsita é cara branca. A mãe, ela é a Harley Quinn. Ela é parecido, ela é amarela com cinza. Caso você quiser essa fêmea, assim que eu tirar o sulhote que tá aqui, que eu vou colocar pra tratar na mão. Se você quiser comprar ela, você me avisa. Porque a fêmea desse, daqui a uns 4 meses, chega. Aí como não gera reverso com outra mutação, por isso aí eu vendei ela. Aí tá sem filhotinha aí. Caso você quiser ficar assim, me avisa que eu gosto pra você.